Fala galera, meu nome é Marcos Cariúz Barbeiro aí há quase 30 anos e a gente tá iniciando aí agora no YouTube e eu queria trazer um pouco de conhecimento pra você, esse aí é o nosso primeiro vídeo galera, então né a gente tá tentando fazer o de melhor aí gravando sozinho, não é fácil, é um aprendizado mas a gente queria compartilhar com você aí algo bacana aqui hoje e a gente vai falar aqui sobre o mid fade, né, um corte aí top nas barbearias, muito pedido e eu queria trazer um passo a passo com vocês, a gente vai tá fazendo aqui somente essa lateral iniciando aí tá, no pente 1,75 na baixa, beleza galera? então a gente vai ali mais ou menos um pouco acima ali da aresta baixa, na metade ali da aresta e a gente vai limpando aí com a 1,75 logo na sequência a gente vai fazer a primeira marcação aí de um dedinho com a máquina de acabamento, limpando bem aí esse local, tá galera? isso aí pra poder ficar uma marcação bem limpa pra quando a gente for entrar aí ou com a navalha ou com a máquina shave de acabamento, fica a seu critério aí, você que escolhe eu vou passar a shave, tá bom galera? e a gente vai limpando bem aí logo na sequência a gente vai aí pra 1, alta beleza galera? na sequência a gente vai pra 1, alta quase até lá no final da marcação da 1,75 sem ultrapassar, mas chegando bem próximo ali beleza galera? e aí você vai passando aí nesse movimento fade movimento aí de decolagem você limpa bem essa região agora sim a gente vem aí com a shave lá onde a gente passou a máquina de acabamento a vantagem galera de não fazer essa separação aí já de uma vez na máquina 0, 0 alta, 0 baixa é que a shave não vai cortar onde tem cabelo então você passando aí não tem nem perigo se você tocar na parte de cima por isso que eu já gosto de passá-la primeiro aí, tá vendo galera? então quando você passa ela aí você automaticamente não vai ferir a parte de cima onde tem cabelo e esse aí vai te dar uma margem de segurança na sequência eu vou fazer o acabamentozinho lateral e aí a gente vai tá fazendo o acabamento dando mais uma conferida isso aí te facilita na marcação, na definição do corte e agora aí galera, a gente vai de 0 alta fazendo uma marcação aí de meio dedo a gente vai trabalhando em linhas você vai ver que já tá definido aí a parte do fade fade aí são 3 tons, né? pele, cinza e cor nós estamos agora fazendo uma transição começando a fazer a transição aí né? da pele pro cinza e você vai ver que é só meio dedinho aí na 0 alta, beleza galera? se você seguir esse passo aqui não tem como dar errado essa primeira etapa aí de marcação você pode fazer o movimento em C agora na 0 baixa a gente vai tá quebrando essa marquinha da 0 alta pra máquina de acabamento você lembra que eu te falei que dava uma margem aí de segurança aí da shaver? agora tudo isso daí fica muito mais fácil e a gente vai fazendo aí com a pontinha da máquina ali um movimento de 45 graus esse aí é o nosso primeiro vídeo sabe galera? então às vezes a gente também tá aprendendo a lidar com a câmera e eu tenho certeza que crescendo o aprendizado aí a gente vai poder melhorar nos vídeos o primeiro vídeo é sempre um aprendizado né? fica aquela tensão a gente aprendendo a gente tá querendo fazer o melhor agora a gente vai aí pro pente meio na alta galera nesse movimento como se fosse assim de pá um movimento de decolagem você vai passando como se fosse uma vez aí bem rápido e aí você vai começar a fazer aí a transição da zero alta pra um alta que você passou você vai começar a limpar essa imperfeição aí essa linha e você já vai clarear ela bastante não tem problema você pode subir também não precisa ter medo desde que você faça esse movimento de decolagem você vai jogar agora na meia baixa e agora sim trabalhando em cima da linha na última linha que ficou aí entre a zero alta e a um alta beleza galera você seguir esse passo a passo aí é bem tranquilo você vai vir com a um e setenta e cinco na baixa depois maquininha de acabamento beleza limpando aí um dedo depois você vai jogar a um alta quase chegando lá a marcação da um e setenta e cinco depois máquina shave depois zero alta zero baixa meia na alta meia na baixa e agora você vai polir na alta novamente na meia alta somente um polimento talvez alguma imperfeição que ficou você fazendo esse passo a passo aí é um dos métodos mais fáceis porque você trabalha com marcação você trabalha com linhas então você não se perde de um lado pro outro você vai ver que eu fiz aí um corte como se fosse um pedacinho aí meio americano somente até na orelha por causa da câmera que a gente precisa fazer a filmagem mas na sequência eu vou deixar o corte já definido fechado pra você ver como é que ficou um degradê bem bacana novamente na maquininha de acabamento naquela última linha onde você passou ali a máquina de acabamento você vai vir dando uma polida isso aí é bem de leve tá galera é sem apertar a máquina é em 45 é um movimento mesmo de toque de polimento e ajuda a gente aí se você estiver gostando aí do conteúdo se inscreve o objetivo aqui é chegar a 100 galera 100 inscritos a gente tá começando o canal tá fresquinho e com o tempo a gente vai melhorando vai adquirindo experiência mas a gente precisa dar ajuda né eu te ajudo com um pouco de conhecimento que a gente adquiriu a gente vai vir com a 2 baixa aí beleza galera passando nessa parte mais alta aí na conexão da parte do topo aí agora lateral para o topo 2 baixa tá galera 2 baixa não tem necessidade da 2 alta depois a gente faz esse acabamento tem na tesoura de dente no pente corrido beleza galera então você dá aquela força para a gente se inscreve dá o seu like se você não gostou também não tem problema pode dar o dislike que é uma troca de conhecimento a gente tenta ajudar dá trabalho para fazer e a gente que está começando a gente apanha um pouquinho mas a gente chega lá beleza galera e a gente já de imediato já agradece pela ajuda compartilha o vídeo e eu tenho certeza que crescendo a gente vai poder trazer mais conteúdos barbas degradê pigmentação e a gente vai passando todo o conhecimento que a gente tem galera agora a gente volta no 1,75 1,75 na alta a gente começou com a baixa a gente vai passar a alta entre a 2 baixa e a 1,75 alta a gente vem e a baixa a gente vem com ela na alta 1,75 na alta sem subir demais o movimento C tá galera jogando aí no movimento fade você vai vendo como é que vai ficando bem limpo sem marcações sem imperfeições é lógico que no final a gente sempre dá aquela polida no final a gente sempre dá aquela catada que você pode fazer aí com a zero alta já vou fazer uma preparação na barba porque esse cliente vai fazer a barba também eu não vou mostrar a barba aqui hoje beleza se você quiser ver aí essa barba aí no passo a passo coloca aí nos comentários pode fazer sua crítica também nos comentários dá sugestões pra gente melhorar como eu disse esse aí é o primeiro vídeo e no primeiro vídeo a gente sempre tá aprendendo e com o tempo eu tenho certeza que vai melhorar e a gente vai seguir o mesmo passo aí do cabelo zero alta zero baixa pente meia alta pente meia baixa um na alta um na baixa e a gente vai só descendo agora a gente tá invertendo a gente tá descendo ali em caminho da barba como eu disse é só pra dar um acabamento melhor pra você ver aí e aí vai dar um destaque melhor pra você poder entender a conexão do cabelo com a barba o outro lado eu fiz exatamente a mesma coisa a parte de trás exatamente a mesma coisa só que eu resolvi fazer somente a lateral pro vídeo não ficar muito longo quando a gente tá começando e aprendendo a editar beleza pessoal então aí a gente fez só esse trecho da lateral mas é pra te passar a técnica do fade depois no futuro aí quando a gente tiver mais treinado aí tiver mais fera na edição a gente mostra o corte no total no tutorial né ali eu dei um toquezinho de pente corrido somente uma sobrazinha que ficou ali dá pouca correção no pente tesoura tudo feito na máquina somente a conexão realmente do topo com a lateral aí eu tô dando uma limpadinha aí na barba galera não estou fazendo ela agora em definitivo só mesmo pra te mostrar aí no final a lateral do corte aí como ficou eu quero agradecer talvez esse primeiro vídeo aí ficou um pouco longo mas tem que ser bem explicado e aí de novo 1,75 na alta na baixa na média essa máquina minha aí é uma máquina catracada ela tem uma facilidade que você já vai jogando na mão ali e já vai mudando a sequência não precisa nem olhar ela tem quatro alturas e eu gosto eu acho que isso facilita muito né que às vezes as pessoas trabalham com a alavanca normal joga na meia na alta ou intermediária essas máquinas catracadas elas Wmart muito boa maquininha tá gente não é uma máquina premium mas não me deixa na moinada trabalha direitinho muito bom corte muito preciso muito bom agora aí galera eu tô usando aí na hora que eu tô fazendo a barba eu acho que isso daí dá um dá um toque a mais dá um charme agrega valor é um lápis de olho corretivo de mulher você pode ter na tua barbearia às vezes o cliente tem algumas falhas e até pra você fazer o desenho do contorno da barba é muito bom você pode ver que eu vou passando bem de levinho mesmo só procurando cobrir as falhas e vem ali com a escovinha dando aquela fumaçada mais um retoque com a máquina de acabamento aí lembrando tá galera que eu agora não estou definindo a barba é só pra você ver essa lateral a conexão com o cabelo na parte de cima e com a barba geralmente eu corto o cabelo primeiro depois vou pra barba ou vice-versa faço a barba não faço assim dessa forma só realmente vou marcando as marcações com a máquina e fazendo degradê tanto pra cima no cabelo como pra baixo aí na barba mas agora eu quis fazer assim só pra ficar melhor no vídeo aí mais uma marcaçãozinha de leve gente muito obrigado aí pela força por ter ficado até aqui é uma troca de conhecimento como eu disse o vídeo a gente vai procurar melhorar nas edições na técnica de filmagem e quando a gente tá começando não é fácil mas eu conto aí com seu apoio mais uma vez eu te peço inscreva-se dê o seu like ative os sininhos pra gente tá mandando os novos materiais quando chegar pra você e se você gosta de vídeo desse tipo aí na barbearia e aí mais um restante aí galera só fechando aí a maquininha de acabamento catando mais alguma coisinha que ficou na parte de baixo e aí o resultado você vai ver agora o final do corte do cabelo aí só pra te mostrar aí os três tons tá vendo pele cinza e cor sem nenhuma marcação sem pigmentação esse cabelo é um cabelo bacana por isso que eu escolhi a D do cliente aí porque parece que é um cabelo pigmentado ficou top demais galera lembrando que a gente fez a lateral e você vai ver o resultado final aí agora beleza galera brigadão esse aí o resultado final muito obrigado fiquem todos com Deus e até a próxima e aí Obrigado.